E tive oportunidade, nesses dez anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. O ministro Toffoli inventa o poder da caneta que apaga a propina, confissão de crime, caixa 2. O Estadão fez essa matéria aqui falando sobre o Toffoli. Só que o Estadão esqueceu de acrescentar nessa matéria que o amigo do amigo do meu pai voltou a ser amigo novamente, porque é isso que está acontecendo nesse nosso Brasil. O Brasil é um país corrupto. O Brasil é um país de esquerda. Um país onde a máfia domina toda a política. Mas em nenhum país, mesmo os mais corruptos, a corrupção é tão escancarada. O amigo do amigo do meu pai é tão escancarado em suas decisões. E isso só acontece no Brasil. Porque em qualquer outro lugar do mundo, o amigo do amigo do meu pai, ele esconde que é amigo ou deixa que o outro toma a decisão para que não fique muito claro de que o amigo do amigo do meu pai está ajudando um amigo. Então é mais ou menos isso. Eu sou o Fábio e vamos tentar explicar para você essa situação do amigo do amigo do meu pai. Tá bom? Vamos lá. Olha aqui. Inscreva-se no canal. Dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Tem muita coisa para a gente falar hoje aqui. Eu vou tentar fazer uns três vídeos aí para você. Assista a todos, porque é importante. Ministro Toffoli inventa o poder da caneta, que apaga a propina, confissão de crime e caixa 2. É a caneta mágica. É uma caneta usada pelo amigo do amigo do meu pai. O mais interessante, que eu vou ler essa matéria aqui, mas eu gostaria, para que você entendesse tudo isso, de repente você é novo na política e você não está muito por dentro das coisas, eu quero que você também veja isso aqui. Como Toffoli ganhou o apelido amigo do amigo de meu pai? A mensagem que Marcelo Odebrecht chama o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, de Amigo do Amigo do Amigo de Meu Pai, foi escrita em julho de 2007 e faz referência a uma das obras campeãs em propina na Operação Lava Jato, a usina de Santo Antônio, com mais de 100 milhões em suborno, segundo delatores da Odebrecht e Andrade Gutierrez. No e-mail, Marcelo faz a seguinte pergunta a dois executivos da Odebrecht. Afinal, vocês fecharam com o amigo do amigo do meu pai? Adriano Maia, que foi diretor jurídico da Odebrecht e cuidava dos contatos com o judiciário, respondeu a pergunta de Marcelo, em curso. O amigo do pai de Marcelo, o Emílio Obedece, era o Lula, o cachaceiro, segundo a delação de empreiteira. Toffoli, diz Marcelo, então chefe da advocacia do general da União, da AGU, do governo Lula e ex-assessor petista, era o amigo de Lula nesse jogo de apelidos cifrados. O presidente do Supremo nega que tenha qualquer relação com a Odebrecht. Questionado agora pela PF, sobre qual seria a questão tratada pela Odebrecht, com Toffoli, Marcelo apontou o dedo para o ex-diretor jurídico e disse que só Adriano Maia poderia esclarecer a dúvida. Aí, você tem uma questão envolvendo o Dias Toffoli e você tem o envolvimento com Marcelo Obedece. E para surpresa de ninguém nesse teatro de sacanagem que a gente vive, o ministro Toffoli vai julgar um caso de quem? Do Marcelo Obedece. Aí eu pergunto para você, você está surpreso que o amigo do amigo do meu pai iria ter uma caneta mágica que iria pagar propina, confissão de crime e caixa 2? É uma pergunta que nós temos que fazer. Perguntar não ofende. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decretou nessa sexta-feira, a terça-feira, dia 21, o fim de todos os crimes do empreteiro Marcelo, seu amigo Odebrecht. Anulou tudo, menos a declaração feita pelo príncipe do que já foi o maior grupo empresarial da construção civil no país. Da pena do ministro sai uma decisão que leva um paradoxo. Na delação, Marcelo Odebrecht confessou crimes e apontou outros culpados das mais variadas ciclas partidárias, do PT ao PSDB. Passando por históricos de MDB, o acordo da delação ainda estaria de pé, mas as condenações que decorreram disso e foram impostas ao empresário caíram. Temos crimes, mas as confissões não valem para impor punição, publicidade. Na prática, o STF já havia reduzido parte das penas do herdeiro de Noberto Odebrecht. A Lava Jato virou um quadro que já se tirou da parede e preferiu-se guardar no sótão do poder judiciário. As anulações estão ancoradas na conduta de Sérgio Moro e ex-ministro, ou então magistrado paranaense, levou a política para dentro dos autos. Por vezes, deixou claro que não levava o espírito de imparcialidade para seu gabinete. Ao dizer que nada que a justiça e Moro impuseram ao Odebrecht vale, Toffoli parece avisar que é melhor apagar a história que a Lava Jato revelou. Antes de se saber que o juiz do caso tinha um lado, soube-se pela voz da propina de corruptos e corruptores que os contratos da Petrobras bancavam propina milionária do mundo político. Ainda que os investidores tenham descoberto que a Odebrecht tinha um departamento para tratar de suborno e o pagamento Caixa 2 nas campanhas eleitorais e mantinha um sistema secreto guardado fora do país, fica agora valendo que Marcelo, o principal gestor da empresa, não poderia ter sido condenado por isso, pelo menos não por Moro, e não como conduz o processo. Mas, cara, é aquela coisa, né, pessoal? O amigo do amigo do meu pai. Ninguém quer falar. Essa é grande verdade. O caso da Odebrecht, o caso da corrupção, o caso da sacanagem no Brasil, cara, nos Estados Unidos, na Europa, pessoas condenadas por esse envolvimento da corrupção, e aí você tem os juízes da Suprema Corte que diz que não aconteceu nada. Nós temos extensos vídeos, tanto de juízes da Suprema Corte como vários outros juízes falando dos crimes. Nós temos o Barroso falando do crime, nós temos o Fux falando do crime, nós temos todas as pessoas. Por exemplo, nós temos um dos vídeos, são vários, eu não vou mostrar todos os vídeos para você, porque seriam vídeos demais falando sobre essa situação. Então eu quero mostrar um rapidinho aqui para você, só para você ver um deles, um desses muitos vídeos que nós temos aqui, vamos ver se a gente consegue colocar aqui para você ver. Opa. Vamos ver se eu consigo botar aqui, peraí, 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 peraí. Peraí, vamos ligar a câmera, sem ligar a câmera fica difícil. Vamos ver agora. Peraí, peraí. Aí, ligou. Vamos lá. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos lá, olha isso aqui. Nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, e tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Sério? Pode esquecer que ocorreu no Brasil. Sério? No Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. E o amigo do amigo do amigo do meu pai também era uma coisa real, né? E o que nós temos que entender aqui é o seguinte, vamos entender algumas coisas aqui. Claro que isso aí é... O Brasil virou essa putaria, né? Mas o que acontece é o seguinte, se nós observarmos o que acontece no Brasil, as pessoas falam assim, Fábio, mas em quase todos os governos tivemos corrupção. Todos os governos tivemos uma roubalheira ali, ali. Sim, em vários governos tivemos pessoas corruptas, né? Corrupto existe, o ser humano é corrupto. Então sempre em qualquer governo vai ter um ou outro que vai ser corrupto, ele vai ser pego, vai ser preso, ou nunca será pego, né? Mas sempre teremos. A diferença é que as pessoas não querem ver, é que o governo Lula não é que tinha uma pessoa corrupta. O governo Lula foi uma corrupção sistemática. O governo Lula é o sistema corrupto. Por exemplo, quando eles falam que o Bolsonaro é um antidemocrático, que Bolsonaro queria dar golpe, nada é mais antidemocrático do que o Lula, que é um chefe de uma quadrilha que fez a corrupção sistemática no Brasil. A corrupção sistemática é o maior ato antidemocrático que existe. Por quê? Porque no governo Lula ele comprava votos, ele comprou as leis. As leis eram feitas através de dinheiro. As leis não eram feitas através da vontade do povo. Mas quando você, todos os meses, compravam deputados para votar as leis que você queria, você estava, todo o seu governo, sendo antidemocrático, sendo um golpista, gerenciando o Brasil através da compra de votos. Ou seja, nada é mais corrupto, nada é mais antidemocrático do que isso. E, de repente, as pessoas querem acordar como se nada estivesse acontecendo, como se nada aconteceu. Todo mundo sabe do mensalão, todo mundo sabe do petrolão, todo mundo sabe da Lava Jato e outros grandes escândalos que tivemos nos governos Lula e Dilma. E as pessoas não têm como esconder isso. Então, é preciso que a gente entenda isso que acontece no Brasil. É uma vergonha. Dinheiro foi devolvido. Dinheiro foi encontrado. Mas não tem preso. Porque a grande verdade é que o Brasil volta a ser o país que somente ladrão de galinha é preso. Os milionários, os bilionários são todos soltos. Agora mesmo, ontem, a matéria de que o Dirceu, Dirceu, vamos pegar aqui, Dirceu, o Dirceu, ele foi solto. Vamos pegar aqui. Como a gente está falando de sujeira, vamos pegar a sujeira aqui e mostrar a você. Vamos lá. Ah, meu Deus. Só notícia ruim, pessoal. Vamos lá. Segundo a turma do STF, extingue pena de José Dirceu por corrupção em processo da Lava Jato. Por 3 a 2, ministro avaliaram que pena prescreveu. Ou seja, prazo para punir foi ultrapassado. Outra condenação do mesmo processo, por lavagem de dinheiro, tinha sido anulada pelo STJ. Segundo a turma do Supremo Tribunal Federal, decidiu nessa terça-feira, dia 21, por maioria, extinguir a pena do ex-ministro José Dirceu em uma condenação por corrupção passiva no âmbito da Operação Lava Jato. Dirceu foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela terceira vara federal de Curitiba. A pena total pelos dois crimes tinha sido definida de 8 anos e 10 meses e 28 dias. Em fevereiro de 2003, o Superior Tribunal da Justiça já tinha derrubado a pena por lavagem de dinheiro, mas mantindo a pena por corrupção. Por isso, os advogados recorreram no Supremo. O placar da segunda turma foi de 3 votos a 2, para declarar que a pena por corrupção prescreveu. Ou seja, que passou o prazo limite para Dirceu ser punido neste caso. Dá vontade de vomitar, porque quando a gente vê isso aqui, ó. Votaram pela extinção da pena Ricardo Lewandowski, Nunes Marques e Gilmar Mendes. Votaram pela manutenção da prema Edito Fachin e Carmen Lúcia. Que decepção com o Nunes Marques. Que decepção. Não tem tamanha a decepção. Se nós pudermos dizer que o Bolsonaro em seu governo errou, e se nós falássemos ou analisássemos qual foi o maior erro do Bolsonaro, eu acho que a história irá mostrar que o maior erro do presidente Bolsonaro foi ter escolhido André Mendonça e Cássio Nunes. Eu acho que a história irá nos mostrar isso. É inacreditável quando você tem Carmen Lúcia e Edson Fachin votando pela prisão do Dirceu e você ter o Cássio Nunes o absorvendo. É, não tenho palavras. Eu sei que muitas pessoas me vão xingar porque o Cássio Nunes é herói, o Cássio Nunes foi a melhor escola do mundo, o Cássio Nunes é isso, aquilo, não. É uma vergonha. O ministro Ricardo Lewandowski já se aposentou no STF e hoje é ministro da Justiça do governo Lula. O voto dele, no caso, no entanto, foi mantido. É triste demais. O processo envolve o recebimento de propina no âmbito de um contrato superfaturado, celebrado entre Petrobras e a empresa Polo Tubularz, fornecedora de tubos para a estatal. É uma vergonha. É uma vergonha porque você sabe quem ele é e eu não duvido nada que ele venha entrar para a política e vai ganhar como prefeito, ou vai ganhar como vereador, ou vai vir em 2026 como deputado, porque o Brasil é essa putaria. Temos um bandido como presidente, por que não terem mais pessoas que estão envolvidas em grandes corruptos, envolvidos em corrupção, sendo deputados e senadores? Tudo por causa dos juízes. É como eu falei, né? Começa... Todos os bandidos estão sendo soltos. É muito complicado. Muito complicado. Mas é isso aí. Então, Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre o Moro. O que está acontecendo com o Moro? O Moro foi absolvido. Por que isso? Por que o Moro foi absolvido? Qual foi a jogada? Te vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.